Salve, salve galera, K1ST começando mais um vídeo pra você aí, rapaziada, já se inscreve no canal e deixa muito seu like Galera, como choveu aí uma semana galera, quase sem parar, eu vim mostrar pra vocês, olha a altura do mar rapaziada Mano do céu, galera, olha só galera, subiu bastante, vamos dar um zoom aqui, não dá pra dar um zoom Olha galera, a água tava bem branca até esse dia, agora preteou a água, deu uma escurecida de vez Meu Deus do céu, vamos ver desse lado aqui galera, olha só a família, meu Deus do céu galera Família, deixa muito seu like, se inscreve no canal, né, e vamos junto nessa galera Meu Deus do céu, ó Galera, é a primeira vez que tô mostrando, é, essa, esse lugar aqui, né, no, deram uma cagadinha ali, ó, não sei quem que der uma cagadinha ali Nossa senhora Mas galera, é, resolvi trazer mais esse vídeo, galera, pra mostrar pra vocês um lugar muito top que eu achei hoje, galera, pela primeira vez que eu vim aqui, família, ó Aqui galera, pra quem não sabe, é, passa um, passa carro ali em cima, é uma ponte aqui, passa, autos carros ali, ó, é uma ponte, né, um viaduto, digamos E olha pra galera, dá até pra dar uma cagadinha, quem sabe, né, no, no próximos vídeos, né, que eu não, não venho aqui Dá uma, dá uma pescadinha ali E galera, rapaziada, vou tentar, mano, ir ali, ó, naquela pontinha, ó, naquela beiradinha ali, ó, vamos ver se vai dar certo ali Meu, galera Meu, mano, acho que não vai dar muito certo, galera Bom, galera, acho que não vai dar muito certo não, hein Não, vai dar certo, galera Meu Deus Olha só, rapaziada Meu Deus do céu, galera Mano Eu sou muito louco de fazer isso, rapaziada Se cai minha câmera lá na água Fudeu, galera, olha Olha a altura, galera Eu tava ali, ó, agora há pouco, ó Vamos sair daqui, galera, que me dá até um fio na barriga só de tá aqui, galera Vamos voltar Galera É, vocês estão notando aí que, não sei, com certeza vocês perceberam que minha voz tá meio estranha, né, galera Mas, tipo Eu vou ter que confessar uma coisa pra vocês, galera Não mostrei minha cara, não mostrei minha cara ainda Porque Porque, tipo Realmente não é o K1ST, família Que tá na área Sabe quem que tá na área aqui, falando com vocês? Sou eu Salve, rapaziada Família Seguinte, galera Sou vocês inscritos do K1ST Do canal do K1ST K1ST Família É, tipo Não, família não, né Eu tô achando Eu acho que tô falando no meu vídeo, galera Galera, tipo Eu resolvi, mano Que fazer um vídeo trollagem, né Enganando, né É vocês inscritos do K1ST Provavelmente vocês já viram no começo do vídeo Que a voz estava estranha, galera Que Realmente esse lugar aqui Nos vídeos do K1 Não existe, galera Por que que não existe? Porque Eu moro em outra cidade, galera E ele mora em Ele não mora em Santa Catarina Eu moro em Santa Catarina Aliás Eu tenho canal no YouTube Mas Eu resolvi invadir o canal dele Família Família, de novo Meu Deus do céu Corta isso aí, editor Não sei quem que vai editar Se for ser o K1ST Mas Corta aí Essa parte que fala família É que eu acho que tô Eu penso que eu tô gravando pro meu canal, sabe Por isso que eu tô falando essas coisas Mas Galera Vocês que estão inscritos do K1ST Eu resolvi fazer esse vídeo Não ficar sacaneando ele Espero que ele não esteja bravo Ele não sabe, né É o vídeo que eu fiz Provavelmente Se ele, né Não ficou bravo Se ele gostou Ele vai postar esse vídeo no canal Pra vocês Estarem vendo Não sei se nesse momento Vocês já devem estar assistindo A este vídeo, né Eu, Jefferson Pass Que sou inscrito do canal dele Curto muito ele Admiro bastante o K1ST É um cara Um piá muito dedicado, né Com vários sonhos, né Pela frente E eu fiz esse vídeo E eu fiz esse vídeo, galera Pra interagir um pouquinho, né Enganar vocês também Que são inscritos do canal dele Ajudaram ele Bater os 400 e poucos inscritos Ele já tá E se quiserem me ajudar também Lá no meu também Fico feliz, galera Mas O K1N nem sabe, galera Que eu ia fazer isso Invadiu o canal dele Com esse vídeo É Eu fiz Mas depois eu falei pra ele Ó, K1N Eu fiz isso, isso, isso E fiz isso Né Espero que ele não esteja Ficado chateado, né Mas Como eu falei Se ele gostou do vídeo Vai ser postado Né Não sei quando Hoje, amanhã Ou depois Agora Se ele não gostou Aí você já sabe, né Ó Não vai ser postado Mas, galera Não vou fazer um vídeo Muito longo aqui Com o K1N É Só mesmo Mesmo fiz Mesmo Só pra sacanear ele Né Que eu curto bastante Os vídeos dele Mas K1N Um abraço aí Meu queridão Temos juntos Né Parqueria total Eu fiz o começo do vídeo Galera Igualzinho ele faz Pô Ele faz um vídeo assim Eu Como é que é Deixa eu me lembrar Salve, salve Galera K1N K1N Começando mais um vídeo No canal E rapaziada Aí, galera Eu Me saí bem Né Estudei um pouquinho Agora Quero ver Pra fazer o final do vídeo Como é que ele faz Deixa eu ver Deixa eu ver Vou deixar esse vídeo por aqui E nós valeu Uuuui Aê, galera Manjei bem Calma Então, amigo Espero que vocês não tenham ficado chateado Esse foi o vídeo de hoje Que eu resolvi fazer pra você É Poste aí no seu canal, rapazinho Senão o bicho vai ficar pro seu lado É Galera Tipo A gente não mora na mesma cidade Tá Pra vocês que Que não sabem Eu moro em Santa Catarina E ele não mora Ele mora em Santo Ângelo Né É Eu acho que é em Santo Ângelo Mas Eu moro em Santa Catarina Um dia Provavelmente A gente vai gravar junto Mas então Fechou, galera Vou finalizar esse vídeo por aqui Né Então agora Eu vou virar K1ST agora de novo Então, rapaziada Vou finalizar o vídeo por aqui Se você gostou Já deixa o like É nóis Valeu Fui 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 Hold me close till I get up.